Terceiro DP, a cidade é Timon, o estado é o Maranhão. E esta cidade está vivendo um verdadeiro inferno com relação a drogas. Um homem de nome Edmar da Silva foi preso sob acusação de vender drogas na cidade de Timon, para jovens principalmente. Edmar, é a primeira vez que tu se encontra frente a frente com o delegado Michel? É. E as outras vezes que você foi preso, ficou frente a frente com quem? Não, eu fui preso em Fortaleza. Pois é, você foi preso em Fortaleza, será? E veio fazer o que aqui em Timon? Não, é que eu moro aqui agora. Veio vender droga? Não, senhor. Eu trabalho com carroça e tenho visão demais. Sou criador. Então, nada a ver com negócio de droga. E de quem é? Tu tem alguma ideia? Não sei quem é, não. Não sabe quem é. Mas tu é usuário? Não, senhor. Nem é usuário, nem vende, nem nada? Não. E está preso sob o artigo 33? Na perto da tua casa tem alguma boca de fumo? Não, tem não, senhor. Você nunca morou numa boca de fumo? Não. Mas conhece o que é maconha, conhece o que é cocaína? Não. Não conhece? Não. Sempre foi carroceiro. E lá em Fortaleza você fazia o que? Aí que eu trabalho em carroça também. Sou comprador de animal e vendedor. No Ceará você fazia o que? Do mesmo jeito. Comprador de animal e vender. E caiu por que lá no Ceará? Na maconha. Aí não é muita coincidência não. É. No Ceará foi droga? Foi. E aqui droga também? E tu não tem nada a ver com essa droga? Aqui eu não estou preso por nada. A polícia está mentindo? Não sei. Ou sou eu? Você pergunta a ele. E aí? Só o juiz pode julgar? Isso foi por acaso, rapaz. E agora também por acaso? Foi. Duas vezes por acaso. É demais? Ele é o Edmar. O Edmar na lente? Não, senhor. Então na tela da TV Antena. Tá. E aí? E aí?